Nós queres estar, nós queres estar, nós queres estar Buenas! Nessa sessão a gente vai falar sobre a cheat sheet de matemática financeira com alguns dos principais conceitos e fórmulas que envolvem a matemática financeira ou seja, matemática aplicada a problemas de finanças Essa cheat sheet vocês vão encontrar lá no blog, no incredofinanceiro.com Até recomendo que vocês acompanhem o vídeo com ela e depois leiam ela com mais cuidado E outra coisa, para quem quer entrar em mais detalhes, entra no canal do YouTube e aí você vai procurar os vídeos específicos para cada toque que você quer se aprofundar Então vamos lá, tem 5 a 10 minutos para a gente falar dessa cheat sheet Então a primeira coisa que é importante em matemática financeira é o conceito de juros E juros tem a ver com tempo Você emprestou dinheiro para alguém, você pegou dinheiro emprestado de alguém ou de alguma empresa, por exemplo de um banco Essa pessoa abriu mão da sua liquidez, ou seja, ela podia ter comprado alguma coisa e resolveu te emprestar o dinheiro Então ela merece uma recompensa, uma remuneração sobre o capital que foi emprestado ou o capital que você, se você investiu, o capital que você investiu você merece uma recompensa pelo tempo que você está abrindo mão dele Essa recompensa é o juros E o juros é calculado a partir de uma taxa de juros que é negociada entre as partes E muitas vezes você tem mercados onde já estão definidos Quem quer negociar aqui, essa é a taxa de juros Por exemplo, a famosa taxa DI E ao final do período você tem um montante Como que a gente calculou juros? Se eu tenho um período só, o juros é o capital vezes a taxa de juros E o que é montante? É o capital investido mais juros Só que pode ser muitas vezes você emprestou para alguém ou investiu em alguma coisa que você tem vários períodos rolando Então você tem regimes de capitalização Onde você calcula os juros para esse capital que vai ser aplicado durante vários períodos Que são esses períodos de capitalização E aí você tem o regime simples Que é essa fórmula, basicamente o que a gente está dizendo no regime simples É que o juros é sempre calculado sobre o capital inicial Sobre o mesmo C E no regime de juros compostos Você a cada período vai capitalizando Olha o vocabulário Sobre não o capital inicial Mas já o capital atualizado Ou seja, sobre o montante a cada período Então você vai pegar o capital inicial Aplicar os juros E isso vira um montante O próximo juros vai ser capitalizado Ou o juros vai ser calculado sobre o montante Que foi obtido ao final do primeiro período E assim sucessivamente Esse é o famoso juros sobre juros Muita atenção Em todos os cálculos envolvendo matemática financeira A taxa de juros e o período tem que falar a mesma língua Ou seja, tem que estar na mesma unidade de tempo Taxa de juros ao ano Tempo medido em anos Taxa de juros ao mês Tempo medido em meses Ou o contrário Se o tempo for medido em dias A taxa tem que ser ao dia Sempre essa compatibilidade E aí tem o caso especial Da taxa de juros composta continuamente Ou seja, em intervalos de tempo infinitesimais Que é muito usado no mercado de derivativos Então quem trabalha com mercado de derivativos É importante conhecer essa fórmula E saber a transformação da taxa contínua Em taxa discreta e vice-versa Taxa discreta normalmente é o que a gente enxerga No dia a dia Então, por exemplo, a taxa de juros é uma taxa discreta Então você quer usar, por exemplo, essa taxa para algum outro derivativo Tem que transformar em contínua antes Tem a famosa operação de desconto simples Ou desconto comercial Ou desconto de duplicatas Ou antecipação de duplicatas Como a gente calcula esse valor Pega o valor nominal E atenção, esse valor nominal é o seguinte Vai lá alguém antecipar essa duplicata E ele fala assim Eu tenho a receber essa duplicata, por exemplo, de R$100 Daqui a 30 dias Esse R$100 que eu vou receber daqui a 30 dias É como se fosse um montante Tá ok? Só que eu já vou antecipar Então eu calculo o valor do desconto Sobre o valor final Que é o R$100 E aplica essa taxa que é dada no mercado Vezes o número de períodos que você vai compor aqui Essa taxa Ou vai capitalizar essa taxa aqui E chega no desconto O que é o valor descontado? É o valor nominal Que é o valor que está lá estampado na duplicata Menos esse valor do desconto E aí uma coisa O desconto A taxa de desconto de duplicata Desconto simples É cada subvalor nominal Que seria um montante A taxa de juros Reparem que ela é aplicada sempre com o capital Ou sobre o capital que a gente vai atualizando Então taxa de juros E a taxa de desconto simples Ou desconto comercial Elas são diferentes Mas elas guardam uma relação entre si Que é calculada desta forma aqui Também a gente tem equivalência de taxa O que quer dizer equivalência de taxa? Bom, eu tenho uma taxa ao dia E uma operação por um determinado prazo Medido em dias Que vai me dar um montante Agora eu posso querer saber Como que é essa taxa ao ano Para um período equivalente Só que ao invés de medido em dias Medido em anos Então eu quero o mesmo montante dos dois lados Aí eu tenho essa relação Para juros simples é dessa forma E para juros compostos é dessa maneira Tá ok? O importante é o seguinte O mesmo capital aplicado Uma taxa ao dia Ou uma taxa ao ano Para o mesmo prazo E é importante Mesmo que os prazos estejam Em unidades diferentes A quantidade de prazo é igual Então 252 dias úteis É equivalente a um ano Ou equivalente a 12 meses Tá certo? Na hora de a gente transformar As taxas de um período para o outro Aqui as convenções Então no Brasil normalmente A gente usa a convenção dessa maneira É exponencial Então aqui Taxa ao ano 252 dias úteis no ano Nos Estados Unidos Normalmente a convenção é linear Taxa Dias corridos 360 dias no ano Atenção No mercado de renda fixa Em matemática financeira em geral Você tem que conhecer as convenções Os padrões de cada um Então antes de sair fazendo qualquer conta Veja qual que é a convenção Qual que é o padrão daquele mercado Tá ok? E isso está documentado Pode ser difícil de encontrar Mas está documentado Na dúvida pergunte Isso tem que ser inclusive Parte do contrato da operação A capitalização Muitas vezes as taxas São dadas em períodos diferentes Ou denominadas em períodos diferentes Porque elas são capitalizadas Capitalizado é o período Que você vai aplicar aqueles juros Então a gente chama taxa efetiva Quando a unidade da taxa Por exemplo taxa ao semestre Coincide com o período de capitalização Então vou aplicar esses juros ao semestre Se a taxa nominal Aí eu tenho diferença Então por exemplo Se eu dou uma taxa nominal ao ano Por exemplo 6% ao ano Capitalizada mensalmente O que eu tenho que fazer Pego a taxa nominal Divido pelo número de períodos de capitalização Um ano 12 meses Então um ano Na taxa nominal 12 meses Na capitalização Capitalização mensal Taxa efetiva 6% sobre 12 E essa aqui É a fórmula genérica Para a gente calcular Quando a gente tem a inflação E inflação é corroer o poder de compra Da pessoa A gente tem a fórmula de Fischer O que a gente enxerga Na conta corrente No bolso É a taxa efetiva A taxa efetiva A partir dela E a partir do índice de inflação Ou melhor Da taxa de inflação Que é medida por um índice E tem centenas de índices de inflação Cada um deles Mede uma certa Cesta de consumo Um certo padrão de consumo Com uma taxa efetiva E a taxa de inflação A gente calcula a taxa real A taxa real Se é positiva Quer dizer que você superou a inflação Quer dizer que você ficou mais rico Seu dinheiro rendeu mais Do que a inflação Seu poder de compra aumentou Se a taxa real for negativa Quer dizer que o seu poder de compra Diminuiu Você ficou mais pobre Sinto dizer Você pode trabalhar aqui Dessa forma Tanto com taxas esperadas Ou seja, com projeções Como com taxas realizadas Dependendo do caso Uma série uniforme Eu pago um determinado preço Ou recebo um determinado valor presente E aí eu Tenho uma série de pagamentos Ou payments O PMT aqui Como que eu faço? Por exemplo Esse valor presente Pode ser o valor à vista Tem o valor à vista Tem uma taxa de juros E um número de pedidos Eu posso calcular As parcelas Ou prestações aqui Se eu quiser, por exemplo Vender o meu produto A prazo Então esse VP Seria o valor à vista E o PMT As parcelas que eu vou vender A prazo E essas são as fórmulas Para o cálculo Tanto a partir do valor à vista Para chegar na parcela É só inverter aqui Manda esse colchete Para o outro lado Dividindo Tem o N É o número de parcelas E a taxa de juros Que eu vou aplicar O VP Seria o valor à vista Aqui Eu posso mandar para o futuro Usando essa outra forma Às vezes eu tenho Pagamentos perpétuos E existem títulos Que pagam, por exemplo Taxas de juros perpétuas Para calcular o valor presente Puxa, é infinito É perpétuo É mais difícil Não, a fórmula é até mais fácil Para chegar no valor à vista Pega a parcela Divido pela taxa de juros E aqui as formas Ou melhor Como que A HP e o Excel Calculam Encaram Os fluxos de caixa E fiquem de olho Porque assim Você tem que pôr A saída de caixa É uma flechinha para baixo Entra com sinal negativo As entradas de caixa São para cima Sinal positivo E aqui no financiamento É o contrário Eu recebo um valor inicialmente No financiamento E depois vou ter que pagar parcelas Então inicialmente Eu tenho um fluxo positivo E depois um monte De valores negativos E essas são as principais funções Que se usa na HP E no Excel Envolvendo Matemática financeira Muito bom pessoal Essa é a nossa Cheat sheet De matemática financeira Com alguns dos principais Conceitos Que tem que ser dominado Quando a gente vai trabalhar Com finanças Tá bom De novo Quem quer se aprofundar Entra lá no canal do YouTube Tem vídeo Para cada um desses tópicos Que você pode assistir Com mais calma E se aprofundar Tá bom Até mais Até mais Até mais Até mais Tchau 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 Tchau